Mais devagar, Batman. A estrada tá ficando escorregadia. Não dá tempo pra reagir. Só dá pra fazer uma coisa. Dessa vez não, Sr. Prio. Ainda te pego, Batman. Obrigado por ter vindo, meus pequenos amigos. Comecem a cavar, temos que deter o tubarão-rei. Você vai precisar de muitos para se livrar desse problema, Aquaman. Não subestime o poder da garra de um caranguejo, tubarão-rei. Eles possuem uma das garras mais fortes encontrarãs no reino animal. Eu já vi um caranguejo destruir um coco com um único beliscão. Sim, sim. Me ligue quando conseguir. Vou fazer um sanduíche de sardinha. Cadê o botão voar? Aguenta, Robin. Peguei você. Quando eu falei que queria a Batmoto pra dar uma voltinha, não era isso que eu queria. Não se preocupe, Robin. Vou pegar você com a garra. Em três, dois... Droga! Quase peguei ele. Não posso desistir. Obrigado, Batman. Eu acho que... Não se preocupe. Eu te seguro. Estamos fazendo progresso. Você terá... Problemas, tubarão-rei. Você chama isso de progresso? Eu chamo de patético. O quê? Atenção aí embaixo. Excelente, Robin. Você destruiu o castelo de areia do tubarão-rei com um único golpe cirúrgico. Batman, Robin, que bom ver vocês. Passando o dia na praia, o tempo está perfeito pra isso. Não temos tempo. Estávamos tentando capturar o Sr. Frio quando viu o castelo do tubarão-rei lá de cima. Embora eu adorasse ficar, temos que voltar ao combate ao crime, infelizmente. O crime não faz pausas. E nós também não. Certo, Batman? É isso aí. Aquaman, você pode cuidar de tudo por aqui? Não se preocupem, vocês dois. Tenho tudo sob controle. Tem certeza que o Sr. Frio não fugiu? Relaxa, Robin. Deixei ele derretendo em uma piscina de cauda grite. E logo ele estará esfriando a cabeça atrás das grades. Cabe em meus carangueiros maravilhosos. Desculpa o mundo brincando.